Olha o braço Toca no braço, mas pra mim Aguarde checando Pra mim não é nada Aguarde, checando Aguarde, checando Põe outro, faz o outro Põe na câmera 4 Aguarde, tá junto Vai O braço dele tá normal, não tem bloqueio Põe na 5 Quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo Volta Ela vai direto no braço dele A bola tá aqui, Renato A bola tá aqui, Renato A bola tá aqui O movimento da própria jogada Põe na 16,50 Tá checando Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton Nesse lance aqui atrás Volta Nessa disputa do jogador, vai Tira aí, tira Vai Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com cabeça Cabeça com cabeça Ok Tá Volta de novo na mão, lá Volta Aí, Mosquito O jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola Pra defesa E não tá com a intenção de bloquear Ok Se nós tá muito aberto, não, Emerson? Oi? Se nós tá muito aberto, não? A bola tá ali, então não bate nesse braço Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear Ele tá com a intenção de disputar a bola Diferente de bloqueio Ele tá recolhendo o braço Ó Ele não tá indo com o braço em direção à bola Ele tá recolhendo Ok Ô Hilton, lance checado Ok Pode jogar O jogador tá recolhendo o braço Tá em posição de disputa E a bola vai em direção ao seu braço Ok Ok, Emerson